A cabeça que eu ia namorar, meu primeiro namorado foi o Smith, né? Ah, foi, não, eu não sabia que tinha sido o primeiro. Foi o meu primeiro namorado, e tipo... A Sueli pegou o Smith? Não, garota! Ah, meu Deus, é que eu era muito do meu dia do funk. Eu sabia que tinha discórdia. E a gente tinha 10 anos de diferença de idade. Então, assim, ele tinha muita maturidade e eu não. E quando a gente terminou... 10 anos de diferença pro meu namorado. Pra ele que você não deu. Eu tinha 19 anos, não dei pra ele. Não deu pro cara 10 anos mais velho. O Wallace. O Wallace. Não deu pra ele. Agora ele é melhor. Mas assim, ele criou um conceito, assim, de namorado na minha cabeça. Que eu achava que namorar era perfeito, gente. Porque o Wallace era perfeito, ele era um príncipe. Ele fazia todas as minhas vontades. Ele me dava um monte de presente. Ele me levava pra tudo que é lugar. E a gente terminou por quê? E quando a gente terminou, foi justamente isso. Ele falou assim, cara, eu não consigo ter maldade em você. Porque eu vejo você como uma pessoa muito pura. E, assim, ele entendia que eu não tinha maldade de uma mulher. Tipo, de homem e mulher. Pra mim, o nosso relacionamento era, caralho, ele era meu melhor amigo. Que, tipo, vem aqui em casa, me busca, me leva pra sair. Eu era como uma criança, tipo, como se eu fosse filha dele. Ele me levava no shopping. Aí ele falava, você quer tal coisa? Ele comprava... Eu tive três iPhones. Meus primeiros iPhones foi ele que me deu. Ele me dava muito de presente. Lá naquela época. Lá naquela época. Amiga, MC, MC Rico. iPhone 5. MC Rico, meu bem. E ele tinha morro. O carrão. Eu achei que fosse o nome dele era MC Rico. Não, amiga. MC Smith. Ah, tá. Não, mas como é que sua mãe... O nome dele é o Wallace. Como é que sua mãe, tipo, recebia isso? Porque Smith foi presa. Minha mãe odiava. Ah, eu imagino. Minha mãe odiava. Porque tem você tão... Fora do bafão. É. Ele foi preso, é. Foi preso. Foi ele, Ticão, Magalhães. Não, amiga. Mas quando ele foi preso, ele não tava comigo. Foi antes. Não, amiga. Ah, foi antes. Mas faz música com apologia. Era de apologia. Aí eles são presos, assim. Mas eles já estão acostumados. É, pra ele então. Como é que é visita na cadeia? Não. Graças a Deus. A menina tá dizendo que namorou virgem. Vai na cadeia. Não. Minha mãe ia me matar. Assim, minha mãe confrontava muito ele. Minha mãe sempre falava, assim, Ah, o que você quer com a minha filha? Minha filha é virgem e tal. Você já é um homem velho da pista e tal. Adoro uma mãe que entra. A minha mãe era muito assim. Então, minha mãe, assim, Ah, vocês vão namorar. Mas, tipo assim, eu não podia dormir na casa dele. E meia-noite eu tinha que estar em casa. A minha mãe tinha esse conceito. Hoje em dia, eu transo de tarde, mãe. Minha mãe achava que eu ia transar. Antes de dia, eu transo de tarde. Minha mãe, minha mãe. De manhã, de manhã. Gente, qualquer hora é hora. Minha mãe achava que, tipo assim, Não, vai dormir na casa dele porque vai transar só de noite. Gente, quem criou esse conceito de transar que só descreveu a noite? Minha mãe falou essa semana pra mim. Eu achava até antes de ter o meu primeiro namorado Que você só transava na hora de dormir. Eu achava, tipo, foi dormir já era. Eu sinto e... Adoro uma. Qual primeiro o meu som? E a minha mãe era assim. Você não pode dormir na casa dele. Porque a minha mãe achava que eu ia transar, gente. Mas só que... Se eu tivesse que transar... A mãe, é milhão. É ser qualquer horário. Mas assim, na cabeça dela. Na minha também. Eu achava, tipo, Se eu dormir na casa dele, Eu vou ter que dar pra ele. Fudeu, então eu não quero também. Porque eu tinha medo. Eu tinha pavô de... Mas rolava, assim, esse pavô entre vocês dois. Do tipo... Ah, você é vice, pensa... Eu cheguei... Não, então... Chegou nesse... Eles chegaram próximo a acontecer. Não, a gente chegou a conversar. E ele falou assim, Luane, eu quero que você se sinta confortável. Eu nunca vou te forçar nada. Gente, cadê o Wallace? Ele tá casado agora. É... Ele tá casado. Ontem eu tava falando sobre o Smith, Porque um amigo meu, o Rafa... Ah, nem sei se podia falar, mas vou falar. O Rafa ficou preso na Espanha há quase três anos. E aí, quando voltou, os amigos todos se reuniram e tal, Pra perguntar algumas coisas e tal. Sim. E a mulher do Smith é amiga desse meu amigo. Aham. E aí, ontem, a prima do meu amigo tava falando Que o Smith estava nesse dia e falou pra ele assim, Porra, cadê na Espanha? Tipo, muito bom. Porque na minha época eram 50, é bunda com bunda. Não sei o que, não tem espaço. Que merda, assim, sabe? E aí, eu soube que ele tava com uma mulher super gata e tal. Mas assim, terminaram por quê? Tipo, porque perceberam que tiveram amigos. Eu acho que ele entendeu que a Luana era muito inocente pra ele, talvez. Isso, foi isso. Foi exatamente isso que ele me falou, assim. Ah, eu acho que você não tem a maldade. Tipo assim, eu não consigo ter maldade em você também. Tipo, eu não te vejo como... É... Minha mulher. Eu vejo você como uma pessoa que eu quero proteger, Que eu quero cuidar. Relação é isso, é cuidado, parceirinha, mas é tesão, meu amor. É, eu não ia dar pra ele, ele ficou, eu não ia dar. Ele não conhecia a testosterona, não tinha chegado no corpo dela ainda. A gente ficou pouco tempo, foi uns 4 meses, mais ou menos. Mas foi uma intensidade... Ih, a gente deu vários iPhones. Amor, eu tô com aqui. Um mês, eu ganhava um monte de iPhone dele. Depois de 20 anos, eu fui ganhar um iPhone. E aí, ele me dava um buquê de flores, ele me dava um urso de pelúcia. Ele escrevia carta pra mim. Eu achava, tipo assim, eu tava num filme. A migonetinha, essa imagem dele. Ele era assim. Mas era que ele te traía? Pode ser. Porque, assim, na noite... Não, assim, a louca, né? A louca, ela falou que o cara é incrível, que é fome, mas será. Tipo assim, não pode ser perfeito, né? Não, porque eu também tô raciocinando. Porque, assim, ele era da noite, ele fazia show e tal. E eu sei, porque, assim, também não é questão de passar pano. Na época do Léon, eu também não acompanhava muito. Eu não gostava, assim, era uma outra vibe. Minha vida é durante o dia, eu também não gosto muito de sair. E aí, eu sabia que rolavam as traições. Mas isso não passava nem pela minha cabeça. Na verdade, eu nem sabia o que era isso. Gente, muito emocionante. Eu não ouvia ele com esses olhos também, tipo... Na minha cabeça, assim, eu era uma adolescente, né? Que, cara, eu tô namorando um cara super popular. Porque quando ele chegava lá onde eu morava, eu morava na Cidade Alta, na época. Então você ficava... E aí, ele chegava, meu portão ficava cheio, todo mundo... Ah, Smith, isso aqui é o namorado dela. E eu ficava, tipo... Era a época do Esquenta, Luan, nisso? Era, já, já, já estava. E eu ficava toda boba, porque, tipo... Cara, meu namorado é muito popular. Todo mundo quer namorar o meu namorado. E ele namora comigo, entendeu? Então, tipo, pra mim, era basicamente isso. Eu não pensava, tipo... Quando ele não estava comigo, o que ele estava fazendo? Eu não tinha essa imagem. Mas sua mãe, ela tinha alguma comunicação sexual com você nessa época? Já. Minha mãe sempre conversou muito. Sobre isso? E a minha mãe falava assim... Cara, eu já tive sua idade. E a hora que você quiser transar, você me avisa. Ah, então era super tranquilo. É, minha mãe falava, você tem que usar preservativo, você vai tomar remédio se você não quiser ter filho. Minha mãe sempre conversou, sempre, muito assim, abertamente. Minha mãe falava, você não tem que ter medo ou, tipo, não me contar, porque eu sou sua mãe. E eu quero o seu bem. Você quer ter filho agora? Se você quiser, beleza. Mas se você não quiser, não quiser pegar uma doença, eu tenho que te ajudar. Então, assim, eu sempre fui muito amiga da minha mãe. Que bacana. Muito legal. Então, eu sempre tive... Lá em casa, a gente nunca teve isso, de vergonha nem nada, de não falar as coisas. Já tá bom. Não tinha isso, minha mãe sempre foi muito aberta. E por isso que a minha mãe, ela me conhecendo, sabia da minha inocência, a minha mãe meio que não aceitava o meu namoro com ele, porque ela tinha também uma imagem dele, tipo assim, pô, o cara velho, ele tinha 28 anos na época, eu tinha 19. Pô, que fase. Aí a minha mãe falava assim, ah, o que ele vai querer com você, Loni? Você não transa. Minha mãe pensava de... O cara fica te dando um monte de presente. Tipo, ele vê que você é boba, você é inocente. A minha mãe achava que, tipo, ele ia abusar de mim, assim, né? No sentido da coisa. Não, realmente. E aproveitar da minha inocência. O cara nesse meio, foi o que a senhora falou, vivendo nesse meio. Sim. No ambiente que ele vive, realmente, ficar com uma menina virgem. Não, não. Mas eu acho que pra ele, porque se ela tá falando que na porta dela tinham várias pessoas, você imagina... Exatamente. Mas eu acho que pra ele também foi uma coisa nova. Isso que eu ia falar, eles estão... O meu namorado, quando eu conheci... O meu namorado, meu marido, meu marido, quando eu conheci na época, estranhou também. É. Porque, assim, não é de costume eles encontraram uma menina virgem. Aham. Ele não acreditava. Quando eu contei pra ele, ele falava, cara, não é possível. Tá mentindo pra mim, pra não ter relação. Mas ele achava... Depois, quando ele começou a me conhecer e ele via a minha inocência, ele achava o máximo, assim. Ele falava, cara, realmente, eu não tenho como ficar com você, porque... Eu acho que ele não tinha nem coragem, assim, né? Tô preparado pra ensinar. Criou esse bloqueio, assim, de... Tô preparado pra ensinar o passo a passo, o passo a passo aí vai... Eu acho que ele tinha pena, mesmo, assim, de, tipo, tirar a minha inocência. Eu acho que era o cuidado, Luane. Ele viu porque é aquilo que a mulher leva pro homem. Você leva... Amiga, minha responsabilidade. No caso, você levou uma inocência. Cada uma leva, claro. De acordo com a sua espiritualidade, né? Leva pro homem. E você levou uma inocência pra ele. Que eu acho que ele, de cara, se assustou. Eu acho, também, pela diferença de idade. Isso deve ter dado... Mas, mesmo assim, porque quando a gente é de favela, a gente sabe que as meninas tendem a iniciar a vida sexual muito cedo. Então, eu já era velha pra ser virgem. Entendeu? Então, assim, as minhas amigas, ninguém era virgem mais, pô. Eu era mais velha do bonde, assim. E as minhas amigas, já tudo, já tinha até filho. Sim, mas aí chegou uma mulher virgem pra ele e ele falou... Caraca, que isso? É, ele estranhou. Pera aí, deixei com calma aqui. Depois disso, a gente ficou. Eu não era mais virgem, mas ainda não dei pra ele. Mesmo assim. Olha! Meu Deus do céu! Eu não era mais virgem.